Embalagens e agrotóxicos são um perigo para o meio ambiente, para os animais e até para nós humanos. A gente chama de agrotóxico, mas é veneno mesmo. A embalagem sempre fica com algum restinho, alguns resquícios de veneno. O descarte incorreto, além de fazer mal para todo mundo, pode gerar multa de até 50 mil reais. O Leonardo Gonçalves mostra para você. Na hora de usar defensivos, todo produtor rural tem uma série de responsabilidades. E uma delas é dar o destino correto às embalagens vazias. Quando descartadas de qualquer jeito, elas viram um problema para o meio ambiente e para a nossa saúde. Por isso, o produtor é sempre orientado que após fazer o uso do produto, o recipiente precisa passar pela tríplice lavagem e ser guardado em um local seguro dentro da propriedade. Recentemente, a Agrodefesa de Goiás apreendeu um caminhão carregado com embalagens vazias de agrotóxicos. Segundo os agentes de defesa agropecuária, o dono do veículo atuava em municípios do sul do estado, como Piracanjuba, Morrinhos e Goiatuba. No momento da apreensão, eram transportadas dezenas de embalagens, muitas preservadas e outras contaminadas, impróprias para reciclagem. O recolhimento e o transporte eram irregulares. Isso coloca em risco a saúde de pessoas e animais, além de ser um perigo ao meio ambiente. Uma única embalagem de agrotóxico pode levar até 500 anos para se decompor. E a reciclagem ajuda na conservação do solo, na qualidade da água e na proteção da fauna e da flora. Tudo isso influencia na preservação do meio ambiente. A devolução das embalagens deve acontecer nas unidades do sistema Campo Limpo. Com o descarte correto, o material pode ser reciclado. De acordo com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IPEV, no ano passado, 52.500 toneladas de embalagens receberam o destino correto, ou seja, foram entregues em mais de 400 postos ou unidades de recebimento credenciados e espalhados pelo Brasil. 92% do total foi para reciclagem e 8% precisaram ser incinerados. Agora, quem não dá o destino correto ou faz o transporte e destinação indevida, pode ser pego pela fiscalização da agrodefesa e ser multado. O uso indevido, a destinação indevida de embalagens de agrotóxico, ela pode culminar numa sanção que varia de multa de mil até 50 mil reais, além das outras punições, seja na esfera civil ou criminal.